Era sexta-feira, 27 de março. Nos telejornais do país, a notícia é que assustou os italianos. Em um só dia, 969 pessoas morreram por causa do novo coronavírus e quase 6 mil foram contagiadas. Os números mais altos desde o início da pandemia. Mas uma outra notícia também ganhava destaque neste dia. O Papa Francisco, que sozinho subia ao pórtico da Basílica de São Pedro, debaixo de uma fina chuva para um momento histórico de intercessão pelo fim da pandemia. Diante da Praça de São Pedro Vazia, Francisco pronunciou um discurso onde ressoava o apelo a Deus pela Itália e pelo mundo. Depois foi aos pés do Crucifixo Milagroso de São Marcello e diante dele rezou. O Crucifixo é conhecido pelo milagre de 1522, quando a cidade de Roma era atingida pela grande peste e os fiéis fizeram uma processão pelas ruas da cidade com essa cruz. E a peste teve fim. A pedido do Papa Francisco, o Crucifixo foi levado ao Vaticano. Também nesse momento de oração, o Papa deu de maneira extraordinária a benção urbe etiorbe, ou seja, a Roma e ao mundo. Uma benção normalmente dada em três ocasiões. Quando o Papa é eleito, no dia de Páscoa e no dia de Natal. E mesmo sem a habitual e numerosa presença de fiéis, o Papa não estava sozinho. De suas casas, milhares de pessoas se uniram a ele nesse momento de oração. Nesse momento histórico para a nossa igreja, é claro, ficaram muitas lembranças e também muitos frutos. Ver o Papa como um grande intercessor marcou não só a nós católicos, mas também a pessoas de diversas religiões. Mas um padre norte-americano chamou a atenção para um outro fato. A diminuição progressiva no número de mortes provocadas por Covid-19 instantaneamente após a benção dada pelo Papa Francisco aqui na Praça de São Pedro. Em sua rede social, o padre John colocou um gráfico onde mostra que dia 27 foi o pico da doença na Itália. E a partir desse dia, o número desceu continuamente. A Itália foi o primeiro país do Ocidente a enfrentar a pandemia. Passou por uma quarentena de praticamente dois meses. As igrejas, desde o dia 18 de maio, foram reabertas para as celebrações dos sacramentos. E o país vive a retomada à normalidade, respeitando uma série de regras como o uso de máscaras e a distância. No último domingo, na Praça de São Pedro, o reencontro do Papa com os fiéis. Francisco voltou a fazer a oração mariana da janela do Palácio Apostólico. E de lá, mais uma vez, mostrou-se preocupado com a situação da pandemia, rezando desta vez especialmente pelos povos da região amazônica, que sofrem com o aumento dos contágios. A presença do Papa nesses tempos difíceis é a de um intercessor, de um pai, de um amigo daqueles que mais sofrem. Sinal de esperança e forte consolo para o mundo. A Cidade de São Pedro A Cidade de São Pedro A Cidade de São Pedro Legenda Adriana Zanotto